Dados do Fundecitrus apontam que existem no estado de São Paulo e no Sul e Triângulo de Minas Gerais cerca de 39 mil hectares de limas ácidas e limões. Crescimento de 11 mil hectares em relação ao inventário de 2015. Um exemplo é esta fazenda paulista de Monte Alto, que tem 80 mil pés de limão. Parte foi plantada nos últimos dois anos, de olho nas oportunidades do setor. Investiram em irrigação no adensamento das plantas e têm conseguido colher a fruta continuamente. A média anual é de 8 a 9 caixas de 27 quilos em plantas adultas, cerca de 70 mil toneladas por hectare. O atual ciclo de produção, a seca e a chuva no momento certo, no segundo semestre de 2018, fizeram o período de baixa que ocorre a partir de abril e maio ser mais positivo. Resultado, a produção está próxima do pico da safra que ocorre no início do ano. Hoje nós estamos com uma produção em final de maio e junho, com uns 15% a menos que se produzia no pico de safra, novembro, dezembro, janeiro, por aí. Uma produção altíssima pela época já. Nessa época teria que ser bem menor? Nos últimos anos era um pouco menor, uns 20% a menos hoje do que estaria produzindo hoje, se produzia uns 20% a menos. A gente sofreu um estresse hídrico no início de outubro, finalzinho de setembro com início de outubro. Aí veio as chuvas no final de outubro e fez essas plantas soltarem uma florada. E teve um bom pegamento, porque teve umidade no solo, juntando com a irrigação e as nutrições, teve um bom pegamento. Então essa produtividade foi a mais, ou vamos dizer, maior do que as do ano passado. De acordo com o consultor técnico, outra causa da grande produção é o forte investimento em tecnologia na região. A irrigação, nutrição foliar, nutrição de solo, fertirrigações, induções florais. Qual que é a ideia do produtor de citros hoje? Produzir o ano todo. Todo mês ter aquela fruta. Com mais limão no mercado e os consumidores não absorvendo toda a colheita, o preço da caixa de limão caiu, para menos de R$ 10, valor bem abaixo do ano passado. O trabalho está quase parado nas propriedades rurais da região. Com o preço lá embaixo, está sendo melhor deixar a fruta no pé e colher só o que já existe em contrato. Já tem até fruta no chão. Normalmente a gente manda seis cargas por semana para o CEA GESP de São Paulo. Hoje estamos mandando apenas quatro. E para mim colher todo esse fruto que eu tenho no pé, eu teria que contratar mais pessoas para colher, pessoas especializadas. E eu não posso contratar, porque se eu contratar, eu não vou ter para quem vender lá no CEASA. E o custo que eu vou gastar para colher vai ficar mais caro do que o funcionário, do que a caixa de fruta. Aí compensa deixar no chão? Compensa deixar perder. Segundo o CEPEA, a caixa de 27 quilos de limão chegou a ser comercializada em maio de 2018 por R$ 47. A semana passada, os agricultores comentam que chegou a R$ 8 no campo. Segundo o administrador, valor abaixo dos custos, que hoje está em torno de R$ 20 por causa dos gastos com adubo e inseticida para o controle do greening, insumos cotados em dólar. Na safra 2017, nós pagamos adubos a 1.100 a tonelada e na safra 2018, que se encerrou o ano passado, nossos custos foram do adubo em média de 2.100 a tonelada. E outro custo que pesa muito para a gente é o controle do greening, o psilídeo, o seu vetor. A gente está pulverizando praticamente cada 10 dias plantas adultas e plantas novas. Até dois anos a gente pulveriza semanalmente e fazemos inseticida sistêmico uma vez cada dois meses. O agrônomo da Secretaria de Agricultura, que atende a região de Monte Alto, está preocupado com a descapitalização dos pequenos produtores. Alerta que atrasar a colheita esperando o preço melhorar pode fazer o prejuízo ser ainda maior para eles. Se ele esperar para colher, ele pode ter um rendimento menor da fruta para mercado, para exportação, para indústria e o refugio. Então depende do ponto de colheita que ele vai fazer, vai dar o retorno para ele. Se ele esperar muito, a fruta não vai dar uma qualidade de prateleira, vai perder sua qualidade de tempo na prateleira. Então, consequentemente, o limão vai ser depreciado. Outro problema apontado por Maruca é que o adiamento do trabalho pode coincidir com o início da colheita da cebola. Isso pode provocar a falta de mão de obra para o limão. Nós temos a partir de julho e agosto, começa a entrar a cultura da cebola, a safra da cebola. Então é uma mão de obra também que migra para fazer essa colheita. Então vai ter uma concorrência da safra do limão com a cebola. Então o produtor talvez taca o limão no ponto ideal para catar e não vai ter as pessoas para realizarem a colheita. Como a agricultura vive de ciclos, Emerson está otimista que logo o mercado vai virar novamente. E só vai permanecer na atividade quem tiver o controle financeiro. Aqui, investiram no período positivo para aguentar na crise atual. Já há três anos atrás, quando o limão começou a melhorar de preço, a gente já começou a notar o aumento de plantio. Aí sentamos com o proprietário da fazenda, o João Luiz Urbano, e começamos a debater o que a gente poderia fazer para prever quando o limão abaixasse, que era visto pelo excesso de plantio. Então resolvemos investir o dinheiro que ganhamos nos outros anos, não compramos mais terra, mais nada. Colocamos irrigação em todas as áreas que não tinha. Mesmo com as contas em dia, se esse limão for mais três, quatro meses assim, é duro. Então...